Como seria a minha rotina de preparação para o concurso da SPSEC se eu fosse começar hoje e tivesse o dia inteiro para estudar? Fica ligado que nesse vídeo vem muito bizu para você, como sempre, todo dia. E isso já é mais do que suficiente para você destruir o like, se inscrever no canal, porque todo santo dia a gente traz conteúdo como esse aqui para te ajudar na tua preparação, para te ajudar na realização do seu sonho. Combinado? Se inscreveu? Destruiu o like? Então vamos para mais um vídeo bizurado para você. Como seria a minha rotina se eu fosse começar a estudar para a SPSEC hoje? Muito jovem, principalmente aquele cara que está começando, aquele cara que começou, mas parou, que está procrastinando, que está meio perdido aí na vida, não sabe muito bem como estudar. Muito jovem pergunta isso. Como organizar uma rotina de estudos? Como organizar o seu dia, os seus horários? Quantas matérias você tem que estudar? Como que você estuda? Então eu vou te dar um apanhado geral aqui do que eu faria se eu fosse começar hoje, baseado naquilo que eu fiz para ser aprovado no concurso da SPSEC e também na experiência do que eu vejo, dos milhares de alunos aí que o Elite 1000 tem, muitos são aprovados, outros não são, então o que acontece é que eu observo muitas coisas que funcionam e que não funcionam. Então nesse vídeo eu vou tentar fazer um apanhado geral para te mostrar uma rotina que eu faria se eu fosse começar a estudar hoje. Porém, eu já quero te chamar a atenção para a seguinte coisa, não é porque eu vou falar alguma coisa aqui que você tem que fazer exatamente o que eu estou falando. Não, de repente você faz algo diferente do que eu estou falando aqui. E não tem problema algum, se funciona para você, continue fazendo da forma que funciona. Não é porque eu falei algo que você tem que fazer. E outra coisa muito importante também, cuidado para não ficar por aí pulando de bizu em bizu. Então, por exemplo, você pegou na semana passada um bizu com alguém, aí você está aplicando e está funcionando. Aí hoje eu falei alguma coisa, aí você, opa, eu vou mudar, não vou mais fazer como eu fazia, eu vou fazer diferente agora. Aí semana que vem você vê outra pessoa falando alguma coisa diferente, aí você vai e muda completamente. Então cuidado com isso, porque isso com certeza vai te atrapalhar. Mas vamos lá, se eu fosse começar hoje a estudar, o que eu faria? Primeira coisa, eu definiria onde eu iria estudar. Ah, se vai ser no meu quarto, o que eu não indico, principalmente se for na cama, não estude na cama. Então, se possível, eu tenho uma mesinha, uma mesinha de plástico, uma mesinha de barra, uma mesinha qualquer, tá? Organizadazinha ali, com tudo que você precisa para estudar. Um computador, um celular, se você não tiver, um tablet. Cara, isso já é mais do que o suficiente para você estudar. Não precisa ser um computador gamer das galáxias, não. Qualquer computadorzinho ali, um notebook, ou um tablet, ou até mesmo um celular, você consegue estudar pela internet, online. Então, um localzinho ali para estudar, iluminado, o mais silencioso possível. Ah, o único lugar que eu tenho é a minha casa. Cara, beleza. Não tem silêncio na sua casa? Procura um... Coloca um fone de ouvido, coloca uma música instrumental, ou então um abafador. Aqueles abafador de obra mesmo, que você compra por R$3 em lojas de material de construção. Mas, enfim, é importante ter um local. Se a sua casa não tiver um local ideal, vá para outro lugar. Procura uma biblioteca, por exemplo, na sua cidade. A casa de um parente, de repente, tem a sua avó, tem a sua tia que mora sozinha. Lá é mais tranquilo, você vai para lá estudar. Mas o local é importante. Uma vez que eu defini o local de estudos, eu tenho que definir os meus horários. Eu estudaria de segunda a sábado. Isso seria o que eu faria, tá? Eu me organizaria durante a semana, já que eu tenho a semana toda para estudar. Eu me organizaria no domingo de manhã. Então, todo domingo de manhã, eu iria tirar umas duas horinhas ali para organizar a minha semana. Seria a minha única atividade no domingo. Eu não estudaria pela tarde, eu não estudaria em outro horário no domingo. A não ser que, pô, durante a semana eu tive um problema. E aí eu não consegui estudar na quinta-feira, porque eu tive que acompanhar a minha mãe no hospital. Porque aconteceu alguma coisa. Aí sim, eu estudaria no domingo. Mas, de preferência, eu iria estudar de segunda a sábado. Porque é importante você ter um dia ali para dar uma descansada, para esclarecer, para refletir, para ficar mais tranquilo com a sua família. É importante. Agora, lembre-se, eu estou falando isso para alguém que tem o dia todo para estudar. Para alguém que trabalha e tem que conciliar trabalho com estudo, aí já é outra coisa diferente. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo desse, nesse mesmo formato, para alguém que trabalha, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então, eu começaria a estudar lá, sempre no mesmo horário. Então, eu acordaria e dormiria sempre no mesmo horário. Possivelmente, eu iria acordar ali, se eu não tivesse nenhum compromisso pela manhã, eu iria acordar por volta das sete horas da manhã. Ô, Tiago, mas sete horas da manhã é muito tarde, eu vi não sei quem lá falando que o bisu ia acordar quatro horas da manhã. Eu não funciono dessa forma. Eu já me conheço. Por isso que eu te falei, você não deve repetir exatamente o que eu faço aqui. Eu não consigo estudar acordando quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. Eu não funciono dessa forma, eu não gosto disso. Então, eu não faria dessa forma. Eu estudaria, eu acordaria ali por volta das sete horas, tomaria meu café, tomo meu banho. Aliás, isso é o que eu faço hoje, tá? Hoje em dia eu acordo às sete horas da manhã, tá? E faço exatamente isso que eu estou te falando aqui. Tomo meu café e tal, e aí, oito horas eu começaria os meus estudos. E eu estudaria até o meio-dia. Agora, eu estudaria sem parar até meio-dia? Não, eu faria o seguinte, cinquenta minutos estudando, dez minutos de pausa. Cinquenta minutos estudando, dez minutos de pausa. Quatro vezes até meio-dia. Então, esse seria o meu horário da manhã. Eu teria uma organização ali, né, dentro das disciplinas, um cronograma de estudo, que eu vou falar daqui a pouquinho pra você. Mas, o fato é que eu estudaria esse período pela manhã. Meio-dia, eu pararia, almoçaria, tomaria um banho e tiraria um cochilo. Um cochilo ali, de uns quarenta minutos e tal. Ah, Tiago, mas eu não gosto de dormir. Tá, tudo bem, mas eu, eu funciono assim. Eu, quando posso, eu tiro um cochilinho ali no horário do almoço. Então, pra mim é legal. Então, eu faria isso, tiraria um cochilinho. Quando desse duas horas, eu estaria voltando a estudar. Isso quer dizer o quê? Que eu ia dormir até duas horas? Não, lógico, né? Eu ia dormir até um e quarenta, um e trinta e cinco, mais ou menos. Levantaria, tomaria um banho. E aí, duas horas, eu estaria pronto pra estudar. E eu estudaria de novo o quê? Das duas às seis da tarde. Das duas às seis, dá o quê? Mais quatro horas de estudo, quatro horas de manhã, quatro horas da tarde. E da mesma forma, eu não estudaria direto. Eu estudaria cinquenta minutos, pararia dez minutos. Cinquenta minutos, pararia dez minutos. Até seis horas da tarde. Mais ou menos isso, tá bom? Detalhe também importante. O que é que eu vou fazer nesse intervalo de dez minutos? Eu vou mexer no celular? Eu vou mandar mensagem no WhatsApp? Eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa? Assiste série Netflix? Não. Eu vou levantar do meu local de estudos, ir na cozinha, beber uma água, jogar uma água na cara no banheiro, tapar umas flexões e depois a ultaria. E lembrando que é importante que ao longo dos seus estudos, você sempre esteja bebendo bastante água. Beber água é fundamental durante os estudos. Essa seria a minha rotina de manhã e de tarde, de segunda a sábado. À noite, o que é que eu faria? Depois das seis horas. Três a quatro vezes por semana, eu treinaria. Então, eu faria ali uma atividade física que poderia ser, por exemplo, um treino de corrida, um treino de crossfit, um boxe, qualquer coisa ali, mas dentro dessa rotina. Então, por exemplo, eu vou treinar crossfit três vezes por semana. Eu faria também flexão, barra, abdominal e daria uma corridinha, que é algo que no crossfit sempre faz, aliás. Mas, por exemplo, eu vou fazer natação. Tá, beleza. Eu vou fazer três vezes por semana na natação. Porém, eu também vou tirar um tempo para fazer corrida, flexão, abdominal e barra. Afinal de contas, é isso que vai ser cobrado no TAF da SP7. Então, não adianta você estar com condicionamento feroz em outra atividade, você ser o faixa preta do jiu-jitsu, mas não conseguir correr ou não conseguir fazer flexão, aí você não vai passar no TAF. Então, não adiantaria. Eu faria isso aí três a quatro vezes por semana e, à noite, eu tiraria o tempo livre ali, o dia que eu não fosse treinar, eu tiraria para descansar. Para descansar, para assistir uma série, para mexer em rede social, para ler um livro, que, aliás, eu faria 30 minutos antes de dormir. Então, ali, por volta das 10 horas da noite, eu iria me recolher para dormir. De 10 às 10h30, 10h40, eu iria ler um livro ali de um assunto que eu gosto e, por volta das 11 horas, eu estaria dormindo, eu estaria deitado, dormindo. Porque aí eu iria dormir das 11 às 7 horas da manhã, totalizando ali 8 horas de sono. Então, seria isso que eu faria de segunda a sábado. De segunda a sábado. Ah, vai ter dia que eu não vou conseguir fazer isso? Vai. Vai ter dia que eu vou ter algum imprevisto? Vai. Mas aí, você, tendo uma organização como essa, lembre-se, o importante é a consistência. Se você falhar um dia, se você falhar dois, por algo que você não tinha como controlar, porque você teve que ir no banco, porque você teve que, sei lá, tirar sua habilitação, beleza. Mas o importante é que, no outro dia, você coloque de novo o seu tijolinho. E, para que você conseguisse se organizar bem, seria extremamente importante que você tivesse um cronograma de estudos, né? O que é que eu vou estudar na segunda? O que é que eu vou estudar na terça de manhã? Na terça tarde? E, nisso, o Elite Meal te ajuda absurdamente, porque o nosso curso é organizado dentro de um cronograma diário. Então, você sabe exatamente o que vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo você tem ainda o treinamento, a orientação do treinamento para você fazer ao longo da semana, para o treinamento, para o TAF. Então, a gente te dá essa orientação também, a gente te dá um treino, né? Três treinos, aliás, na semana para você fazer. Então, a gente passa no domingo para que você execute ao longo da semana. Então, nisso, o Elite Meal, o nosso curso online do Elite Meal, você pode conhecer, inclusive, aqui abaixo, pode te ajudar absurdamente para se organizar, para que você não fique perdendo tempo, por exemplo, fazendo essa organização, fazendo esse cronograma. Não, no domingo de manhã você nem precisaria fazer esse cronograma, você simplesmente seguiria o cronograma ali do Elite Meal que a gente oferece, logicamente que você pode adaptar ele para a sua realidade. Então, isso é muito importante. E outra coisa importantíssima também é a nossa mentoria, que acontece sempre às quartas-feiras, que é encabeçada aí pela nossa equipe de mentores, pelo Capitão Cacau, eu também participo com frequência, porque essa mentoria, ela vai te dar ferramentas, ela vai te ajudar a você lidar com diversos problemas que você vai ter na tua preparação. Como que você lida com a tua ansiedade? Como que você lida com a tua insegurança? Como que você lida com a falta de apoio dos seus pais? Como que você lida com problemas que acontecem na vida? Além de você ter a oportunidade, nesse momento, nas quartas-feiras, numa reunião que é sempre através do Zoom, conversar com outros alunos que também estão na mesma jornada que você. Então, a minha rotina, certamente eu colocaria ali a minha mentoria na quarta-feira para ser um momento legal para que eu pudesse, como vários alunos nossos fazem, encher o meu tanque de motivação para completar a minha semana. Então, seria mais ou menos isso que eu faria. Faria isso por quanto tempo? Até ser aprovado. Então, suponhamos que eu estudasse e não conseguisse ser aprovado no primeiro ano. Cara, na segunda-feira, após a prova, eu fiz a prova e fui mal na prova. Na segunda-feira eu ia tirar para descansar, na terça-feira eu voltava a estudar. Começava a estudar já em setembro, no pós-prova, outubro, novembro, dezembro, no outro ano. Tenho idade ainda, vou fazer a prova. Bati na trave, continuaria estudando. É assim, meu amigo. Não tem. É um caminho mais fácil. Muitos alunos mesmo, eles demoram mais de um ano para ser aprovado. É por isso, inclusive, que no Elite 1000, o nosso curso da SpaceX, ele tem dois anos de acesso. Dois anos, porque a gente sabe que muitos alunos são aprovados. Aliás, a maioria dos alunos são aprovados na segunda tentativa. Então, é isso que eu faria para ser aprovado no concurso da SpaceX. E eu seria aprovado. Eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque várias outras pessoas já foram aprovadas. Ninguém é mais inteligente que eu. Ninguém é mais inteligente que você. Se eu fui aprovado, você também pode. Se qualquer outra pessoa fez qualquer outra coisa, você também pode. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Então, coloca isso na sua cabeça. Cria uma rotina que realmente vai fazer você chegar lá e vai para cima, porque a sua aprovação é certa. Deus já deu tudo o que você precisa para ser aprovado. Agora, basta você fazer a sua parte. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido construtivo, que você tenha aprendido, de repente, alguma coisa. Deixa aqui nos comentários se o vídeo foi legal para você, tá? Compartilha ele com outras pessoas, quem sabe, tá bom? Para a gente compartilhar esses bisus com mais pessoas, porque você não precisa se preocupar com concorrência. O seu único concorrente é você mesmo. Se você tirar lá 90 na prova, cara, você vai ser aprovado, não importa a concorrência. Então, foque no que está sob o seu controle, que é o seu desempenho. Esqueça a concorrência. Foque no seu desempenho, que é isso que vai garantir a tua aprovação. Um forte abraço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.